Nossa reportagem foi ao bairro São Francisco, onde reside Auricélia Reis, de 24 anos. Após a repercussão causada por este vídeo, onde a jovem pede ajuda para superar um câncer. Eu tenho que fazer essa cirurgia pela minha filha, porque eu quero viver, independente de qualquer coisa. A jovem, que também é mãe de uma criança de 3 anos e meio, foi acometida por um câncer maligno na região da face, mas precisamente atrás do nariz. Por meio de um exame imuno-estoquímica, que permite a detecção, foi possível fazer o diagnóstico da doença no último mês de novembro. Vai ser tirado todo esse osso e até o meu maxilar inferior, parte de cima, dos dentes, tudo vai ser tirado. A Auricélia tem pressa e precisa levantar um valor em dinheiro de aproximadamente 100 mil reais, pois além da retirada total do câncer, ela também precisa fazer a reconstituição da face. Ela tem até o dia 15 de janeiro de 2021 para conseguir o montante em dinheiro. Nesta quarta-feira, dentre outras ajudas, ela recebeu uma ajuda em dinheiro dos permissionários e trabalhadores do mercado central. Não sei nem explicar direito o que eu estou sentindo, porque eu nunca imaginei, nunca esperei essa mobilização toda do povo caxiense. Então, eu estou muito agradecida, muito feliz. Se você pode ajudar, duas contas foram disponibilizadas. Uma delas, pelo Banco PagSeguro, Banco 290, Agência 0001, conta 17781755, dígito 8. E também pela Caixa Econômica Federal, Agência 0028, conta 00015969, dígito 1. Poupança 013.